Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o novo lançamento da Mobivoy Esse aqui é o TicWatch Pro 5, tá? Que é um relógio aí que veio pra competir com o que tem de melhor no mercado E cara, eu tô gostando bastante dele, né? Eu já usei ele aqui, eu já tive um... Já fiz uso dele aqui por algumas semanas, tá? Gostei bastante Devolver aqui ele de volta pra caixa pra tá fazendo o unboxing dele E aqui, enquanto eu faço o unboxing Eu vou falando aqui das principais características dele, tá certo? Então como vocês podem ver aqui, a caixa já vem com plástico aqui de fora, tá? Eu não tirei o plástico, não cheguei a tirar o plástico Pra mostrar pra vocês realmente como é que é a experiência de unboxing Quando você for receber o seu aí, tá? Caso você tenha interesse em comprar um relógio desse Eu vou estar disponibilizando o link dele pra compra na descrição do vídeo, tá? Pra você comprar o seu Lembrando que eu vou estar disponibilizando o melhor preço que eu encontrar na internet E abrindo ele aqui, né? Puxando aqui o plástico Deixa eu tirar aqui o plástico É bem simples, tá? A caixa, mas ela é bem bonita Vem com esse plástico aqui básico E aqui de frente você já consegue ver o relógio Ah, no meu caso eu escolhi essa cor aqui Que eu já vou mostrar um pouco melhor pra vocês como é que ela é Mas eu já vou adiantando que é bem bonita Ele tem duas cores Ele tem a versão dessa cor aqui, que é a Sandstone E tem a Obsidian também, que é a versão preta Aqui na frente tem aqui o nome dele, né? TicWatch Pro 5 E aqui, diz aqui que ele é o R.O.S. da Google, tá certo? Aqui na parte de trás tem algumas especificações E aqui alguns pontos que são interessantes nele, tá? Como por exemplo, ele tem o processador Snapdragon, né? Que é o processador atualmente mais forte pra esses wearables, né? Pros smartwatches Esse aqui foi o primeiro relógio a sair com esse Snapdragon W5 Plus G1 aqui, tá? Outra coisa que também é bem legal nele aqui É que ele tem uma tela dupla, tá? Aqui diz Dual Display with Interactive and Customizable Ultra Low Power Display É uma tela que tem Basicamente Eu vou explicar melhor, né? Mas são duas telas Que uma delas é focada na economia de energia Enfim É muito bacana, tá? É bem completo esse relógio Vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês, né? Chega de enrolação aqui E como eu falei, né? Um dos pontos principais dele é que ele é um relógio Que é equipado com um processador Snapdragon W5 Plus G1 É um nome bem grande, tá? Mas ele foi o relógio que lançou aqui junto com esse processador E ele promete ter uma potência aí semelhante a de um celular moderno, inclusive E tá aqui ele, tá? Bem simples, mesmo embalagem Vou tirar ele aqui, mas eu vou mostrar primeiro Que tem o conteúdo aqui dentro da caixa Vou tirar ele aqui e deixar ele aqui de canto Puxando aqui essa parte de plástico A gente tem o conteúdo restante da caixa Tem aqui um cardzinho aqui com algumas Com as redes sociais, né? Da marca, né? Ticwatch Quem quiser seguir aí, tá aí E aqui atrás tem alguma outra coisa Que eu não sei o que é Basicamente é isso Além disso aqui tem essa caixinha aqui Que eu vou já ver o que que é Abrindo ela aqui é Ah, tá, é o cabo Esse aqui é o cabo Cabo de carregar, tá? Esse cabo aqui ele é magnético É só você plugar na parte de trás do relógio Que ele já vai começar a carregar E aqui dentro já tem outra caixinha um pouco maior Que eu acredito que seja manual E outras coisas, né? É realmente isso É o Quick Guide aqui, né? O manual rápido E aqui tem aqui algumas informações de segurança Nesse Bom, basicamente é isso que vem na caixa, tá? Eu vou devolver aqui as caixinhas pra dentro aqui da outra caixa Bom, então aqui o relógio Eu devolvi o plástico da tela dele Mas eu vou tá tirando ela aqui pra mostrar pra vocês, ó Essa aqui é a tela dele É uma tela AMOLED Já vou mostrar pra vocês o que que é de interessante nela, tá? Porque como eu falei É uma tela dupla, né? É uma tela que possui uma outra tela junto da tela AMOLED Tô ligando ele aqui pra mostrar pra vocês como é que é a interface dele, né? Como eu já falei pra vocês Já tava usando ele antes de gravar esse vídeo Então já coloquei uma ótima face legal Já ajustei aqui com algumas configurações Mas enfim Enquanto o relógio liga aqui Eu vou falar um pouco melhor sobre ele aqui Como eu falei pra vocês Ele é um relógio que lançou junto do processador lá que eu havia mencionado, né? Que é o Snapdragon W5 Plus E ele promete ter uma potência semelhante a de um celular moderno, né? E uma coisa que ele tem Que é bem legal É o RLS Que é feito pela Google, né? É um sistema de smartwatch muito legal, né? E ele conta com várias features e muito interessante, né? Que fazem dele ser um dos melhores smartwatches do momento, tá? Dá pra pagar aqui por aproximação Esse modelo aqui tem 32GB de armazenamento interno Proteção contra água de até 5 ATM E, cara, dá pra baixar aplicativo Dá pra você responder WhatsApp Enfim, ele é super completo Lembrando que ele é um smartwatch voltado pro público que usa Android, né? Então quem tem iPhone aí Vai de Apple Watch mesmo Porque aqui você não vai conseguir usar o iPhone É só o Android mesmo Mas, enfim, ó Aqui atrás Deixa eu mostrar melhor pra vocês os detalhes Aqui tem um plástico Essa aqui é a parte que faz a medição, né? Que você consegue fazer a medição de batimento cardíaco e tal Oxigenação do sangue Bem legal E aqui à frente aqui é a tela, né? Tá com a minha senha aqui Deixa eu colocar a senha E tá aqui Ele tá iniciando o sistema ainda, né? Deixa eu mostrar melhor pra vocês como é que é essa cor aqui, ó É uma cor que eu acho bem bonita, tá? Como eu falei pra vocês Essa cor aqui é a Sandstone E é uma cor que eu acho super bacana Que tá aqui a pulseira dele de borracha, tá? Lembrando que dá pra trocar as pulseiras, tá? É só você puxar aqui E ela já sai, tá? Se eu não me engano é 24mm a pulseira Não tenho certeza, tá? Mas é bem fácil de encontrar pulseiras que são compatíveis com esse relógio E bom, basicamente o visual geral aqui do relógio é esse, tá? Aqui do lado dele tem alguns botões, né? Aqui tem a coroa do relógio Que ela tem vibração, tá? E ela também é apertável, é um botão Aqui você abre os aplicativos, né? Como bloqueou a tela, ela não vai abrir os aplicativos Deixa eu desbloquear ele aqui de novo Ó, apertando aqui Tem os aplicativos, certo? Lembrando que como ele é um sistema Android, né? Tem como baixar vários aplicativos E aqui, ó Como vocês podem ver Tem Maps Tem Lanterna Tem muita coisa mesmo Tem carteira do Google Tem o Spotify Play Store Tem o WhatsApp Enfim Muito legal ele ser Android, tá certo? Começando aqui pelo design dele Como vocês viram É um relógio bem bonito Ele tem aqui o corpo, né? A caixa dele aqui Era um tamanho de 50mm, tá? E ele possui uma tela AMOLED de 1.43 polegadas, tá? Uma resolução de 466 x 466 pixels E 326 ppi de densidade, né? Que são pixels por polegada Bem legal É um relógio que tem uma resolução muito boa E uma tela que realmente chama bastante atenção Dá pra ver aqui que é bem, né? Como é que eu posso mostrar pra vocês? Que a qualidade da tela é bem nítida mesmo, né? A resolução da tela é muito boa É bem legal mesmo E bom Acabei trocando aqui o ângulo da câmera, né? Pra falar aqui um pouco mais sobre essa tela aqui Como vocês podem ver Que é a tela de segundo plano, entre aspas, do relógio, tá? Como eu falei pra vocês Ele tem duas telas, né? E bom Essa daqui é a tela de low power display, né? Como vocês podem ver E basicamente a função dela é realmente como diz o nome, né? Ela é uma tela que pra economia de bateria, né? Ela exibe algumas informações Como vocês podem ver aqui Fazendo assim Ela acende aqui, ó No caso o movimento de levantar o celular De virar o relógio pra si, né? E como vocês podem ver Tem aqui passos, né? Tem batimento cardíaco Tem a bateria e tal Tem o horário e tal Mexendo aqui na coroa Você também tem mais informações Como, por exemplo O batimento cardíaco, né? Sem precisar, de fato Abrir a tela do relógio Quer dizer Sem, de fato Precisar desbloquear a tela do relógio, né? Você já consegue ver aqui Os batimentos cardíacos Tem aqui também Quantos calorias você gastou, né? Andando com o relógio no pulso, né? Ele contabiliza também As calorias que você gastou, né? Enfim Já se tem várias informações aqui Já nessa tela aqui De ultra low power display, né? Que eles chamam E claro A cobertura aqui da tela É de vidro, né? É uma tela de vidro E ela possui aqui Um material chamado De Corning Gorilla Anti-Fingerprint E bom Basicamente é uma tela aqui Com tratamento, né? Contra marca de dedo mesmo, tá? Vocês podem ver Que eu estou passando Meu dedo aqui Deixa eu colocar a tela aqui Vou colocar o meu dedo aqui Vocês podem ver Que não chega a ficar Com tanta marca de dedo Também protege aí Contra poeira, né? E tal Bem legal Também protege contra os arranhões Então Eu acho que não tem necessidade De você colocar película Na tela desse relógio Claro, se você quiser Mais proteção Dá pra colocar Mas eu não colocaria, tá certo? Acho que é legal De usar ele aqui Até ela ter um Deslize bem legal Ao dedo É um toque bem legal Então eu não usaria A película nesse relógio Bom Outro ponto principal Aqui nesse relógio É a bateria dele, tá? É... No momento Ele está com mais ou menos Aqui 39% de bateria, né? Mas aqui diz que ele está Com 39% de bateria E eu já estou usando ele aqui Desde o começo da semana Sem ter que carregar ele, tá? Ele tem uma bateria Que promete Durar cerca de 7 dias Tranquilamente, tá? Você consegue utilizar ele aqui De boa Por uma semana Sem ter que colocar ele Para carregar Claro A autonomia da bateria Ela vai depender De como você utiliza o relógio Mas para uso casual Para quem malha Por exemplo Todos os dias Usa para medir Algumas informações Ela vai durar Tranquilamente Os 7 dias, né? E falando aqui Do sistema operacional dele, né? Como eu falei Ele conta com O AirOS 3 Que é o que torna Esse relógio aqui Basicamente como se fosse Um celular de pulso, tá? Você consegue fazer Muita coisa dentro do sistema Desse relógio E tem muita função legal Navegando aqui Pela interface do relógio Você Arrastando aqui De cima para baixo Você tem aqui As configurações principais Do relógio, né? Basicamente aqui São as funções Aqui, atalhos, né? Que você não precisa De fato Vim aqui nos aplicativos E procurar e tal E ir lá em configurações Etc Não Você arrasta aqui De cima para baixo Como se fosse um celular E ele já te dá aqui Algumas funções Como por exemplo Wi-Fi Configurações Aqui uma função Como se fosse uma lanterna Tem também aqui Outras coisas Como ajustar o brilho A carteira do Google, né? Que basicamente Vai servir para você Fazer os pagamentos Por aproximação Já conectei o meu cartão aqui E cara Bem legal, né? Tem modo avião Tem aqui a função Para ejetar a água, né? Que o relógio sim É a prova d'água Como eu falei para vocês Ele faz aqui É um sistema Para remover a água Dos alto-falantes, tá? E tem alto-falante também Tem microfone Então você consegue Fazer chamadas Por esse relógio, tá? Você consegue Realizar chamadas Pelo relógio Sem precisar estar no celular Basta que você Esteja conectado com o celular Para você conseguir Fazer as chamadas, tá certo? E outra coisa Aqui da interface É que de arrastando Aqui de baixo Para cima Você tem aqui As notificações Como eu costumo Apagar as notificações E também Eu não estou com o celular Conectado no momento Eu não vou estar recebendo Nenhuma notificação aqui Mas por aqui Você consegue Receber as notificações E caso ela seja Uma notificação Tipo do WhatsApp Pelo Telegram Ou e-mail Você já consegue Responder direto Do relógio Sem nenhuma dificuldade Como está aí no exemplo Do vídeo Que eu estou gravando Para vocês Você consegue Responder diretamente Do relógio Sem precisar abrir O celular de fato Lembrando que Tudo isso aqui É personalizável Você consegue Trocar tudo Aqui Arrastando para os lados Você também tem Algumas outras coisas Como por exemplo Batimento cardíaco E tal Aqui algumas coisas Da parte de saúde Do relógio Muito legal Temperatura Então todo o sistema Aqui do relógio É customizável Como se fosse no celular Mesmo Arrastando aqui Para cima Você consegue Vim aqui em editar E consegue editar Aqui a posição De cada ícone Então fica bem legal Você consegue Deixar o relógio Com a sua cara mesmo Para facilitar O seu uso Certo? Outro ponto Bem interessante Aqui desse relógio É aqui Se eu for aqui Em tica exercícios Deixa eu mostrar para vocês Aqui eu consigo Encontrar aqui A questão dos monitoramentos De atividade física Para o pessoal Que curte utilizar o relógio Para fazer academia E tal Para praticar esporte Ele aqui conta Com mais de 100 tipos De monitoramento Não sei se está focando Aqui a tela Mas tem muita coisa Aqui Tudo em ordem alfabética Muita coisa mesmo Estou mostrando aqui Para vocês Então para o pessoal Que usa aqui Para fazer caminhada Corrida Academia Dança Cara Tem muita coisa Muita coisa Mais de 100 tipos De monitoramento Como eu falei para vocês E está aqui Tudo em ordem alfabética Tudo certinho Aqui para você Cara Tem de tudo De verdade De tudo mesmo Então esporte aqui É o que não falta E no meu uso Eu uso bastante Para fazer caminhada Então ele consegue Te dar várias informações Como o trajeto Da sua caminhada Já que ele tem GPS E isso é bem legal A questão A questão de poder Ver o seu gasto calórico Também ver Quantos passos Você deu Então isso é bem legal Então torna isso Um relógio bem útil Para o dia a dia Fora isso Você tem a possibilidade De instalar aplicativos Diretamente do relógio Se você apertar aqui E aqui De novo Na questão dos aplicativos Você vai encontrar Aqui a Play Store Deixa eu mostrar para vocês No caso Aqui você consegue Baixar os aplicativos Então Sem problema nenhum Você consegue baixar O aplicativo Diretamente do relógio Inclusive Como eu falei para vocês Dá para você baixar De Spotify Dá para ouvir música Diretamente do relógio Dá para você conectar O seu fone Sem fio bluetooth E vai funcionar Perfeitamente Então Cara Ele já tem alto-falantes Tem microfone embutido Dá para você conversar direto Tem o GPS Como eu mencionei para vocês Então você consegue Vim aqui No Google Maps Aqui é o Maps E aqui Ele vai te dar Já as sugestões De onde você pode ir Ele já sugere Aqui as rotas Dá para ir de carro Dá para ir a pé Ele vai calcular Aqui o quanto tempo Vai demorar E o melhor trajeto Aqui para você Dá para ver aqui Que ele está iniciando O trajeto E ele já me dá Aqui todo o trajeto Que eu preciso fazer Se eu vir aqui Mostrar no mapa Ele já mostra para mim O que eu preciso fazer Para chegar lá no destino Bem legal Bom Basicamente é isso Dá para fazer muita coisa Com o relógio Para você que faz Trilha por exemplo Gosta de acompanhar O seu trajeto Diretamente do relógio Dá para fazer isso O pessoal que anda de bike Que dá para acompanhar O trajeto que você fez Diretamente do maps do relógio E ele tem barômetro Tem bússola Tem GPS Tem certificado militar E é claro Ele também tem monitoramento De oxigenação sanguínea Tem monitoramento De batimento cardíaco Que é ótimo Por sinal É muito preciso E ele te dá várias informações Tudo muito detalhado Realmente Super super completo mesmo E uma das coisas mais legais Que dá para se fazer Com o relógio É pagamento Por aproximação Então é só você Cadastrar o seu cartão Via Google Pay Que você já vai conseguir Sincronizar a sua conta Do Google Com o relógio E aí você consegue Fazer pagamentos Utilizando o seu cartão E como eu estou mostrando No exemplo Eu fiz um pagamento Para mim mesmo Numa máquina Que eu tenho aqui em casa Mas a ideia é você usar isso Para estabelecimentos Fora de casa Na comodidade Dá para sair de casa Só com o relógio Sem você precisar levar o celular Dá para você utilizar aqui O próprio relógio Para fazer o pagamento E é só você apertar aqui Duas vezes aqui no cantinho Duas vezes aqui no botão de cima Que ele já vai abrir aqui A opção do Google Pay Daí é só você vir aqui Com o relógio E apontar aqui a tela dele Em direção a máquina Para você fazer o pagamento Tá certo? Enfim Esse é realmente Um relógio muito completo E ele tem de tudo Que você imaginar Para quem usa Android Ele acaba sendo perfeito Dá para você combar E com o seu celular Ele tem uma bateria top Tem duas telas Tem uma economia de bateria Muito boa Faz pagamento Enfim É completasso Para você que está buscando O melhor do mercado Esse aqui com certeza É a melhor opção Pelo preço que ele cobra Se você ficou interessado O link para a compra Desse relógio aqui Vai estar na descrição do vídeo Com o menor preço Que eu encontrei E o vídeo foi esse Basicamente foi isso Caso você tenha ficado Com alguma dúvida Pode mandar mensagem Nos comentários Que eu vou estar tentando Responder todo mundo Assim que possível Enfim O vídeo foi esse Se você gostou do vídeo Deixe seu gostei aí Se inscreve Para acompanhar mais vídeos Como esse E é isso Valeu por ter sido até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí E aí